Pera aí, calma, meu Deus, meu Deus, nós temos informações privilegiadas. Senhoras e senhores, se preparem porque nós temos imagens de Josmy. Josmy, onde você tá nesse momento, Josmy? Cadê você, Josmy? Josmy? Você acha que eu tô, Capo? Achei você. Que emoção. E aí? E aí, Josmy, como é que tá? Onde é que você tá, mano? Olha aqui, eu encontrei aqui, ó. Dia do Rock, Papete e Supla tá aqui com a gente. E aí, Supla? Vocês querem que eu arraste ele aí pro estúdio ou não? Ó, Pup, pelo amor de Deus, Supla, e aí, cara? E aí, Capo, Martinha, tudo bem com vocês? E aí, tudo, é você. Tudo bem, eu vou ficar aqui só de blá, 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 eu vou entrar no estúdio aí chutado. Não, pelo amor de Deus, invade, né? Por favor, a gente tá te louço. Vamos indo, vamos indo. Só uma coisa, vocês estão vindo aqui pra cá agora mesmo, é isso? Ó, 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 gente tá aqui, ó. Vem, Papito! Tamo ao vivo! Nossa, olha que convite, hein, Supla. Vem, Papito! Vem, Papito, foi a melhor coisa. Senhoras e senhores, em 3, 2, 1, de charada brasileiro! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tudo bem, e aí, Tia? E aí, Supla? Nossa, olha que honra, nosso primeiro convidado. O bom é que eu tô do tamanho do Supla aqui no meu degrauzinho, né? Porque geralmente, ó, realidade, expectativa. Tudo bem com vocês? Tô, tudo ótimo, cara. Deixa eu pegar um mic aqui pra você, Supla, ó. Tá, tá. Senta aí no sofá, você que manda, cara. Essa casa é sua aqui, ó. Não, obrigado, velho. Cara, o mais legal é que a gente tá ao vivo, Supla. Fica à vontade, Mikasa, Suikasa. Estamos ao vivo. Isso é o estilo rock'n'roll, entendeu? Só vou colocar assim. Consegue, Marcinha? Assim mesmo. Acho que eu consigo. Olha pros lados. Ai, meu Deus. Pra cima. Só fica meio assim. Gente, é muito da hora. É de terror esse? É, tranquilinho. E aí, se ela olha pros lados, vai dando um 360. Exatamente. Pode olhar pros lados. Ah, isso é um 360. Eu já vi isso, hein? Pois é. Demais. É isso aí que eu tava falando mesmo. Tá acontecendo tudo aqui, gente. Tá dentro da realidade virtual. Bom, gente, tchau. Olha que legal. A gente tá conseguindo ter a sensação do que a Marcinha tá vendo exatamente aqui. Olha esse revelou. Nossa, o que você fez aí, Marcinha? Você destruiu tudo? Ó, tem uma galera aqui que tá pegando fogo de um lado. Tá emocionante. Bom, gente, tchau. Eu não vou mais ficar nesse programa porque eu vou participar aqui dessa realidade virtual. Cuidado com o degrau, você vai cair, louca. Quem vai? Sou eu ou você que vai subir? Eu sou. Perdão. Tomei bronca ao vivo, mas é porque... Eu me empolguei, adoro essa música. Vou um momento de novo. Quem que é o osso, Cacau? Nesse momento, o Caco ficou vermelho. Pera aí, ó. O Caco ficou vermelho porque eu tomei bronca em Rede Nacional. Tem esse clipe aí do Brothers, de repente? Vai você, porque eu tenho uma surpresa pra você. Tá bom. Perdi. Eu tô vermelho. Aplausos aqui na redação da Cultura. Olá, amigo. Olá, querido diretora. Só pra supla. Me lembro disso, Paguá. Isso aí foi o papo de volante dos programas que a gente tinha aqui na Mix TV, que eu fiz com o Joãozinho e com o Supla. Olha que demais. Olha, olha o Caco que é diferente. E esse sábado tem show em Itapira. Bem louco. Vai ser bem louco. E amanhã, na FENAC, às 7 horas, assinando esse livro aqui. Tá bem louco. Conta toda a minha história. Por que que eu falo inglês também? A gente tá de assistente de palco, seu suplo aqui, ó. Se precisar de dançarinos no show da turnê, a gente tá aí. Opa, você viu que tem espaço ali, né? Bem teatral o negócio. O percurso é você quem faz pra se encontrar, encontrar liberdade aos pensamentos que não querem mais se calar. Em tempos como esses é fácil de se perder. Em tempos como esses não é fácil de se viver. Não importa onde esteja, não importa a situação que seja. Digo o que você pensa, digo o que você pensa. É isso, meu. Toma uma água aí, senhor. É muito louco. Eu trouxe uma água pra você. Eu trouxe uma água pra você.